Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu estou aqui com ele, Alexandre Leone Que já esteve aqui nesse canal no outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui também Leone, seja bem-vindo, cara E valeu, cara, ter me trazido de volta aqui, é sempre uma honra estar aqui nesse canal Imagina, mano Cara, na última vez a gente estava aqui, era uma arte que você estava pintando Do personagem do quadrinho seu lá, né? O que deu nesse quadrinho aí? Você vai fazer mais outras coisas? Ah, pois é, é igual eu disse no último vídeo, né? Esse personagem eu sempre faço quando, tipo, ah, não tenho nada pra desenhar Eu faço meio que, é meu boneco genérico, assim Inclusive eu estava olhando meu Instagram nos últimos anos, assim Tem vários quase projetos de quadrinhos que eu falei Sim Do tipo, a gente sempre tem essa mania de pensar numa ideia, fazer uma ou duas páginas Começar E aí já querer divulgar que vai sair um quadrinho e depois nunca entrega Olha, eu não passo disso aqui no canal, não tem muita gente me cobrando sobre coisas que eu estou aí, né? É, pois é E aí, esse é um quadrinho que eu fiz muitos anos atrás e, pô, vai ficar na memória Tem pouquíssimas pessoas que têm o acesso a isso Que da hora, mano. Então nesse vídeo agora eu tô fazendo a minha versão do desenho que o Leone fez aí Ano passado, né? Foi 2019 que você postou isso daí, né, Leone? Sim, sim E aí você postou lá pra galera fazer o tal do desafio do Ronaldinho Tá falando nisso? Eu nunca fiz um desses, sabe? Eu nunca produzi uma arte minha pra esse desafio É, cara, não sei o que que... E assim, eu acho que eu tive essa realização, assim, um dia Eu não tava vendo ninguém fazer naquele momento Um dia eu falei, ah, vou fazer um rabisco aqui, um desenho E vou soltar lá no perfil do Instagram Sei lá, eu calculava de verdade, assim, que, sei lá, umas 5 pessoas, 6 pessoas iam participar Aquelas pessoas que sempre participam, assim, os amigos, aquela galera mais próxima A galera mais próxima ali, né? Sim Mas, cara, o negócio tomou uma proporção tão ridícula Que eu fui colocando todos os desenhos em destaque no meu stories no Instagram lá, né? Aham E já tem 3 stories, né? Porque tem 100 em cada... Caramba! O máximo, né? É 100 em cada destaque Então eu já tô no terceiro destaque Tem mais de 200 Aham E aí agora que você fez o seu, vai juntar o seu lá E aí o negócio vai crescer mais ainda Que demais, cara! Tomou uma proporção que você nem imaginou de início, né? Nossa, muito louco, muito louco Que demais, cara! Esse personagem aí você fez, assim, no susto ali mesmo? É, nesse esquema, tipo, ah, vou tentar fazer um negócio que seja divertido de desenhar, né? Tem uma paleta de cor diferente pra ser meio instigante, assim, né? Do tipo, de fazer uma coisa que não é muito lugar comum Cara, foi isso que me atraiu mesmo, viu? Quando eu vi ali, eu falei, cara, que loucura, que diferente É, tipo, o personagem em si, ele não é nada muito mirabolante, né? Só um carinha com chifre e tal, uma barbinha Mas aí com as cores, eu falei, acho que dá pra fazer um negócio Que dá um desafio legal pra galera mexer Quando eu tava fazendo, eu falei, putz, o que que eu vou fazer aqui do meu estilo, né? Eu acabei trocando, eu acho que eu fugi um pouco da tag, porque eu troquei muita coisa Mas eu queria fazer a jaqueta dele transparente Que é uma coisa que eu faço muito pouco, essa transparência, assim, full transparência É meio complicado, né? De brincar, mas eu tava na vontade Eu também fiz ali um passinho de let's na cara dele Eu ia fazer a princípio só a cabeça dele, na verdade Aí eu falei, não, vai, vai, vamos fazer o corpo do bicho aqui também Cara, eu não sei porquê Quando eu troco a cor da pele dos carinhas pra umas cores malucas Eu acho maravilhoso Não, é demais É o jeito fácil de você criar um personagem que não é só um cara, né? Você só troca a cor da pele e já fica bem mais interessante Eu gostei muito do jeito que você resolveu o olho Uma coisa reluzente, assim, achei que ficou muito bonito Ah, é, eu tentei fazer uma luz meio que vindo de dentro ali, quase, né? Aí eu pintei o lado de preto pra ter o direcional, assim Uma coisa que me incomodava, às vezes, no olho do lobo, quando eu desenhava ele É que eu não sabia pra que lado que ele tava olhando, sabe? Porque aí eu fiz um pretinho só pra dar essa encarrada Sim, pra dar uma direção, né? É, o meu, por exemplo, não tem isso, né? Ele tem um olhar meio perdido porque não tem a... De algum jeito eu ainda suponho que ele tá olhando pra lente De alguma forma mágica, assim Eu acho que tem a ver com o brilhinho do olho, né? Ele meio que toma o lugar da pupila, talvez Aham, total Cara, e a... Mano, eu não sei o que você faz na pele Mas tem cada coisa maneira que acontece ali Eu acho que foi isso que mais me atraiu mesmo, cara Eu vi cada tom doido acontecendo ali A influência daquele... Desse ciano entrando ali embaixo do nariz Em outras áreas ali É muito maneiro, cara Bom demais, velho E pouca gente pegou o easter egg da tatuagem no pescoço Total, tem ali o bichinho Metade, sei lá, metade dos desenhos não tem tatuagem Esse é o mais importante Poxa Total Cara, eu lembro que a... Acho que a primeira vez que a gente se viu, viu mesmo Foi na CXP de 2015 Eu imagino que sim É, que eu fui pegar com você o quadrinho da vida oculta do Fernando Pessoa lá, né? Sim Na época Você tá com algum outro projeto, assim, agora mesmo? Tipo assim, na mente pra 2020 De, tipo, fazer, fechar mesmo? Ano passado ia rolar um quadrinho, meu e com o André, né? Que é o roteirista do A Vida Oculta do Fernando Pessoa Aham E aí aconteceram várias coisas em Pequena, no meio do caminho E aí ele tá parado, esse projeto O André vai ser pai e aí ele mudou a... É, tem que alterar a rota um pouco, é? Sim E aí talvez a mudar de país também Umas coisas desse tipo Caramba, ele é de Portugal, né? É, ele é de Portugal Mas a esposa dele mora na Holanda, se eu não me engano E ela é brasileira, é um zonco Caramba É, eles tão vendo, né? Como é que vai ser a vida e tal Então esse projeto tá parado E assim, o que eu tô tentando fazer esse ano, na verdade Eu me inscrevi essa semana Pra conseguir espaço no Museu de Arte Contemporânea Pra fazer uma exposição de pintura Caramba, cara, que demais Porque, assim, eu acho que é legal De vez em quando testar Fazer uma coisa diferente, sabe? Inclusive, eu escrevi um projeto Meio básico, assim Porque eu não tinha nada pronto O ideal, na verdade Quando você escreve um projeto pra museu É você já ter boa parte das peças Coisa ali, né? É, mas eu não tinha Mas falei, beleza, eu vou me inscrever Vai que passa A minha ideia era Eu gostaria de fazer arte tradicional Pintura tradicional mesmo Mas Eu acho que vai ser difícil Eu dar conta Então talvez Vai ser tudo digital mesmo Mas eu vou tentar Tentar brincar um pouco Com o tradicional também E a ideia é fazer Algo que envolva Hominídeos antigos A pré-história Coisa assim Mas é de novo Aquele esquema, né? De tá falando de um projeto Que pode ser Que não vai sair Que não vire mais Ah, cara Mas eu tava vendo um vídeo Um tempo atrás Que era de um Do um maluco Acho que é o Veritasium Ele tem uns vídeos muito loucos E era sobre apostas E arriscar A noção que a gente tem De medo Na hora de arriscar Como a gente avalia O sucesso E o fracasso E o medo do fracasso Impede a gente Muitas vezes De tomar riscos E fazer umas coisas assim Mas eu acho que Quanto mais você Arrisca no sentido Assim Quando o que você perde É pouco Mais chances você tem De conseguir fazer Alguma coisa, né? É Mesmo que a gente Não leve pra frente Todos os projetos Se a gente levar Um dos que pensou A gente já levou mais Do que se tivesse Não pensado, né? Ah, total Todos os projetos Que eu levei pra frente E consegui chegar Até o final Pode até ser que Imediatamente Não dê Um retorno Mas sempre dá, sabe? Mesmo que aquele Projeto específico Não dê dinheiro Nem nada Ele vai gerar Um outro projeto A pessoa vai Vai vir aquilo lá Vai te chamar Então o lance é Manter a roda girando Mano, demais Total Cara, e no bate-papo Ilustrado Que Eu tava lá uma vez Que foi quando Eu conheci o Doug também Agora a gente já Se encontrou Fez altas coisas Lá no canal do Rabisco Falando nisso A gente acabou de gravar Pro retardo falado Isso aqui é spoiler Spoiler já tá saindo Aqui no canal Vamos ver qual vai sair primeiro Vamos ver Vamos ver O que vai O meu vídeo lá Vai ter também O bate-papo ilustrado Com o Peixe E o Guilherme Freitas Vamos ver Quem é que vai sair primeiro O meu vídeo O seu Ou o do Peixe Três conteúdos Pra sair aí Que maneiro E tu vai fazer Coisa nova lá Vai ter O antigo Melhoration Tá repaginado E vai ter Um esquema aí Então exatamente A gente tá Tentando levar Um pouquinho mais a sério Esse negócio de canal Porque o bate-papo ilustrado Sempre foi um projeto Muito simples No sentido de Não ter grandes ambições E os vídeos São live stream Não dá nenhum trabalho De edição Nem nada Mas eu acho que tá na hora Já de começar a fazer Um pouco mais de vídeos Curtos Coisas que sejam mais fáceis Mais acessíveis Das pessoas consumirem No dia a dia Não só acompanhar Livestream Então Uma coisa que eu comecei A fazer Já fiz um vídeo Já gravei o primeiro E vou tentar Já gravar um Pra deixar meio que Guardado É fazer O que a gente chamava De Melhoration Agora chama Help BPI Pede pras pessoas Postarem nas redes sociais Com a hashtag Help BPI Com a dúvida que elas têm O pessoal do canal Brushwork Sabe como é que é Que o Guilherme pega E dá um tapa por cima Da Ilustre Mais ou menos Essa pegada Então você posta Seu desenho Com as dúvidas Que você tem E a gente vai Fazer um vídeo curtinho Comentando algumas coisas Bem editadinho Tipo 5 minutos Cada desenho Pra tentar gerar Conteúdo mais Frequente no canal Pô maravilhoso Vamos mandar a galera Então pra Pegar aí As últimas artes dele Postar aí com a tag também Já dá um boost aí Total Vamos mandar lá Que a gente tenta Atender o máximo possível Que a gente conseguir Que da hora E a mentoria Você tá fazendo ainda No último vídeo Você ainda tava fazendo com a galera Tô fazendo Naquela época Quando a gente fez aquele vídeo Eu fazia em turmas Né Sim De até 6 pessoas Mas agora Eu tô fazendo Individual Que é muito mais tranquilo Mano que demais Como é pra pessoa Como é pra pessoa também Eu acho Porque a gente consegue Sentar ali de boa Conversar com mais calma Porque eu acho que Uma coisa que eu sentia muito Na época de fazer com turma É uma pressão De ter que atender Todo mundo Certo Do conteúdo ter que fazer sentido Pra todo mundo ali Que tem necessidade diferente Né galera Isso É E assim Como as turmas São muito heterogêneas E você dá meia hora De atenção pra cada um É meio na pressão Assim Tipo Quando tem muita gente Te olhando ali na hora Você fica meio Caramba O que eu tô falando Não faz nenhum sentido Tá ligado Mas quando é tipo Um só aluno É mais fácil De a gente conversar Trocar uma ideia E fazer De um jeito Que faça sentido Pra aquela pessoa No momento E eu tô aceitando Ainda Outros alunos Se alguém tiver interessado A isso Me procurar Que a gente vê Como é que faz Tá aceitando isso aí Por e-mail Por rede social Tem um site Da minha teoria Que tem lá Todas as informações Como é que funciona Maravilhoso Preços Essas coisas Vai tá aqui na descrição Mas que mais Tá o link aí Cara Você mandou aqui também No chat Quando a gente tava Conversando lá Quando a gente tava Gravando ali O retardo falado Você também mandou Um videozinho ali Do Zombie Survival Death Move Que é um jogo Que tu participou aí Com a galera do Monomito É isso? Isso Exatamente A Monomito Gaming Studio É um estúdio aqui De Campo Grande Que é de alguns amigos Hoje quem tá fixo mesmo É o Rafael Que é quem criou o estúdio Mas por ele Já passou o Elvis Também Que é um amigo nosso daqui O Júlio E aí a gente lançou Esse jogo Ele antes chamava Until Dead A gente lançou De forma independente Em 2017 Se não me engano 18 E aí Agora o jogo Ele passou Por um retrabalho A gente mexeu Várias mecânicas Porque a gente Tá com uma publisher Agora Que maneiro Os caras pediram Pra ajustar Algumas coisas Nas mecânicas do jogo É praticamente Um novo jogo Sabe? Demais É um 2.0 Vamos dizer assim Então mesmo Quem já tenha Baixado a versão anterior Que era Until Dead Baixa aí de novo Death Movie E joga Vê o que vocês acham E depois dá um feedback Pra nós Cara que maneiro Você trabalhou Nesse trailer Eu vou deixar o link Do trailer também Do jogo Tem uma parte Com as ilustras 2D Você mesmo que animou Essa sessão do início Sim Eu fiz as ilustras E animei Animou no after? Isso After effect Eu também faço Assim também É muito bom Um puppet Às vezes uma câmera 3D Ajuda demais Dá pra fazer Altas coisas Com certeza E usa uns Presets de Fumaça Umas partículas Umas coisinhas Só pra dar um grau E já é Nossa Eu precisava de beber Uma água aqui Eu precisava de beber Uma água também Mas o gato Tomou a minha água O copo ficou na mesa Já era né O gato vê E esse é o nosso Resultado aqui pessoal A nossa arte Que foi feita aqui No estilo Meu Do personagem Que o Leone Inventou na hora Leone muito obrigado Aqui pela presença Nesse vídeo Vamos gravar mais coisa E vai ter eu Aparecendo aí No bate papo ilustrado Em pouquíssimo tempo né Exatamente Muito obrigado Valeuzão A gente se vê lá No bate papo Se vocês quiserem Se inscrever lá A gente se vê por lá Valeu galera Valeu galera Falou Abraço Tchau 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 Tchau, tchau.